E aí, purinhos, como é que vocês estão? Eu estou radiante, porque é a minha última semana com 29 anos, estou batendo a porta dos 30, mas não tem importância, porque é o meu aniversário, é o meu aniversário dia 16 de dezembro. Vocês sabem que até chegar o dia 16 de dezembro, eu vou ficar avisando todo dia pra vocês que vai chegar o dia 16 de dezembro, que vai ser o meu aniversário. E vamos lá! Ruby Rose, que não para de lançar coisas e só coisas incríveis, lançou várias coisas lindíssimas, gente, maravilhosas, que a gente vai testar aqui hoje. Acho que vou começar pelos Lip Oils, que eu estou com a boca ressecada. A Ruby Rose está lançando coisa mais linda, que eles têm toda a coleção deles, os Lip Oils. Eu já estou testando há alguns meses, que esse aqui eu passei a mão lá na Beauty Fair, na verdade, passei a mão consentida, me deixaram passar. E o que é o Lip Oil, gente? Ele é um gloss grossinho, assim, que ele hidrata a sua boca. Gente, ele fica lindo. Tem essa corzinha aqui roxa, que é o de uva, gloss labial hidratante. Uva. Esse aqui é o de laranja. Olha que coisa linda. Eles têm o coraçãozinho aqui do outro lado, ó. Tem esse azulzinho aqui, que é o de menta. Todos têm o coração. Lindíssimo aqui. E eles têm, gente, 3.8 ml. Esse aqui, que é o de maçã verde. Olha que coisa linda. O de morango, que é o rosinha. E tem o salmão, que é o de melancia, ó. Esses aqui. Deixa eu passar ele aqui na mão. Vou passar todos pra vocês verem. Que eles, praticamente, não têm diferença de tom. Eu uso vários deles, assim, vou intercalando. E eu não consigo ver a questão da cor. O que eu consigo ver mesmo, na verdade, eu sentir, é o cheiro. Que cada um deles tem um cheiro maravilhoso, que é esse nome que vocês estão vendo aí, ó. Menta, melancia, maçã verde e tudo mais. Mas em questão de cor, é muito pouco, assim, a diferença. Ó, passei 4 aqui pra vocês verem, ó. Ele dá esse efeito gloss e tem um fundo de cor bem no fundo mesmo. Mas nos lábios não dá tanta diferença. Ele é um produto mais grossinho, tá? Ele é mais grossinho. Ele tem uma textura de gloss mesmo, assim, de gloss labial. Mas ele é muito maravilhoso. Eu vou passar o de morango, ó. Pra vocês verem. Gente, os cheiros são a coisa mais maravilhosa. Eu vejo que fica um rosinha, gente, mas é uma coisa, assim, muito suave. Talvez seja até questão psicológica minha mesmo. Porque eles têm o fundo mais transparente, né, ó. Ele é rosadinho, mas no geral, assim, acho que ele é mais transparente. Eu gostei muito desse aplicador dele, que é grandão, ó. O aplicador é bem grandão. Como eu disse pra vocês, ele tem uma textura mais consistente, mas ele hidrata muito os lábios. E é um negócio que eu gosto de passar sempre, tá? Ali na bolsa pra você ficar passando e retocando por cima de batom. Ele sozinho, assim, já fica lindo. E é isso. Vou ficar com ele aqui. Mas, gente, olha só. Isso que é uma coleção. Isso aqui, na hora que abre minha gaveta, as primeiras coisas que você vê na minha gaveta de batom é esses topinhos coloridos. Porque não tem cabimento, uns negócios lindos desse. Eu amei isso aqui. Amei, amei. As embalagens são fosquinhas. E eu não tô gostando disso da Ruby Rose, agora fazendo umas coisas mais bonitinhas. Vamos agora de blushes. Eu tenho aqui cinco blushes. Eu imagino que sejam as cinco cores que eles lançaram. E prepare você aí pra porrada, gente. Olha a cor 1. Essa é a cor 1. O nome deles são New Vibe Blush. Olha essa embalagem. Chiquérrima. E esse é o tom 1. Gente, isso aqui como sombra. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Mas vão ser daqui a pouco. Ó, vamos lá. Gente, olha este terroso. Olha a maciez disto aqui. Não tem cabimento, gente. Não tem cabimento. Deixa eu limpar aqui a minha mão. Gente, isso aqui já é minha sombra favorita. E tô usando como sombra. E fica a coisa mais linda. Se esse tom número 1 não dá pra tu como blush ou como contorno, gente, compre isso. Compre isso pra você usar como sombra. Porque é muito macio. É muito pigmentado. E é muito, muito bonito. São dois tons, assim, super diferentes. E eu achei a coisa mais linda do mundo. Acho que eu vou até mostrar como sombra aqui com vocês. O tom 2 é este tom aqui, que também, pelo amor de Deus, eu amei demais essa embalagem. Esse aqui tem um tom mais rosadinho e um outro mais pêssego. Esses dois tons dão pra mim como blush, ó. Tá vendo o rosadinho? Não sei se tá estourando aí pra vocês, mas ele é bem rosadinho. Mas ele dá bem pra mim, ó. Como blush, tá vendo? Os dois tons dão. Mas assim, o tom 1 foi pra mim um negócio, assim, extraordinário. O tom dele é muito, muito bonito. O tom 3 é esse aqui, ó. É pras meninas bem branquinhas, esse. Esse aqui, pra mim mesmo, ele já não dá como blush. Não aparece tanto. Vira quase um pó facial em mim. Eu achei bem legal o Ruby Rose lançar esse tipo de coisa, gente. Porque, normalmente, as marcas se focam sempre no intermediário. Esquecem as pessoas negras e as pessoas branquinhas demais. E aí não tem base, não tem contorno, não tem pó, não tem blush. Não tem nada pra esses dois times. E, gente, olha aqui, ó. Olha como é clarinho esse tom aqui. Deixa eu passar aqui. Olha, ele ficou até mais claro que a minha pele, eu acho. Tá vendo, ó? Esse é o tom 3. E o outro é um rosa queimado lindo, lindo, lindo. Como sombra, fica a coisa mais linda. E como blush, ele funciona super, super bem pra mim também. Vamos lá de tom 4. Olha o 4. Eu gostei muito do 4, que ele tem um blush e um contorno. Pra mim, pelo menos, funciona assim, ó. Eu consigo usar ele super bem como contorno, essa cor. E o outro como blush. Mas esse aqui também dá pra usar como blush. Tem vários contornos que eu uso na área do blush. Ó. Gente, a pigmentação desses blushes, assim, é coisa de outro mundo. Coisa de outro mundo mesmo. Mas a Ruby Rose, todos os blushes que eu já testei deles são muito bons. Vocês sabem que eu sou enlouquecida com aquela paleta que tá até aqui hoje. Porque eu vou usar o iluminador dela, que é a Artist Cheek. Gente, essa paleta é a coisa mais linda. E esse é o tom 5. Olha o tom 5. Pra mim, são mais dois contornos, ó. Algumas pessoas eu sei que vão usar essa aqui como blush. Se não dá pra você como blush, eu já falei pra vocês, né? Usa como sombra. Essa cor aqui, se eu não for muito louca, essa é a única que tem um cintilância de tudo que a gente testou aqui hoje. Nunca reparei isso, mas eu acho que é. É, ó. Todas são mates. Aquela com... fazendo análise clínica. Todas são mates. Mas essa aqui tem uma cintilanciazinha. Essa aqui é mais clara dessa paleta aqui. Ó, vamos fazer um contorninho. Vou pegar esse aqui, que é o da paleta 4. Com cuidado, porque a Ruby Rose não é loucura, né? Olha só. Olha como ele fica bonito, gente do céu. É bem fácil de esfumar. E daria pra usar ele como blush também, que ele é quentinho, né? Não é um tom muito frio. Passar aqui no canto também. E vamos de blush. De blush, eu vou nesse aqui, ó. Que é o 2, o mais pêssego. E olhando bem de perto aqui o 2, me parece que ele tem um brilho lá longe, assim. Olha isso, né? Olha. Isso aqui é a distração. Aliás, são muito cheirosos esses blushes. Ó a pigmentação. Você mal encosta. Gente, é muito bonito. E ele tem uma cintilância assim. Eu tô muito louca, porque eu tô olhando aqui agora e a minha bochecha tá com glow. E menina, tá com glow bonito. Gente, eu tô muito louca. Mas esse blush ficou com glow. Peraí, deixa eu aplicar aqui no outro lado. Porque ela vai aplicar do outro lado, viu? Tenta a pigmentação do negócio e tá aplicando aqui. Sem muito cuidado. Gente, olha que coisa linda a cor desse blush. Mesmo uma chinelada que eu apliquei aqui. Este blush, ele tem um brilho muito pequeno. Muito pequeno. É uma mica, assim. Peraí que eu espalhei ele aqui na mão. Vamos ver se vocês conseguem ver em casa. Dá pra ver o reflexo dele aí no meio, ó? Acho que dá. Gente do céu. É um brilho muito bonito. Que quando você termina de espalhar no rosto, fica só a riqueza. Fica aquele acetinado. Meu pai do céu. Acho que eu achei meu novo blush favorito da vida. Ficou muito bonito, ó. Eu tô sem iluminador, gente. E ficou um glow, ó. Ó. O que você tá vendo aí esse glow? Compre isso aí. Antes que esse esgote. A cor 2, eu passei essa daqui. E ela vai ganhar um furo. Tanto que eu vou usar ela. Ó. Fiquei com um lado com mais blush que o outro. Mas não tem importância. Vou pegar a paleta de blush aqui. E nós vamos fazer uma sombrinha aqui. Coisa nada. Só pra vocês verem o drama. Vou pegar esse aqui mais terrosa. Gente, ó o tanto que o negócio é macio. Isso é loucura. Vou tirar o excesso aqui. Vamos lá. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Você deu like por essa pigmentação. Você deu um like por essa pigmentação. Você vai ter sombra pro resto da sua vida. Porque é uma sombrona desse tamanho. Dessa cor. Linda que só. Não tem cabimento, ó. Fazer só essa basezinha. E só. Com essa sombra aqui, ó. Que não é sombra. É um blush lindo de morrer. Aqui desse lado que eu não tirei o excesso. A diferença, ó. Esse lado aqui antes de aplicar eu fiz assim, né? Tirando o excesso. Olha aqui. Gente, eu não tenho nenhuma sombra aqui em casa. Nem parecida com isso aqui. Tão lindo que é esse tom dessa sombra. Gente, sem cabimento. Sem cabimento. Ainda vou passar outra cor aqui. Só pra vocês sentirem o drama. Essa aqui, ó. Olha o tanto que descarrega o pincel. E o tanto que as duas cores combinam, né? Inclusive como sombra, assim, ó. Pra você usar uma dentro da outra. Elas se completam as duas cores. Gente, olha a loucura. Olha a loucura de lindo que é essas duas sombras juntas. Que eu vou chamar de sombra porque eu vou usar como sombra isso aqui. Olha só. Ruby Rose. De todas as duplas, de todas as sombras que você já lançou em toda a sua vida. E olha que eu tenho muita paleta de sombra da Ruby Rose que eu amo. Nada se compara a essas duas sombras juntas pra mim. Nada. Nada. Isso aqui ficou lindo demais. Despretenciosa. Nossa, olha a minha voz. Você passa assim, ó. Despretenciosamente e já fica essa coisa linda aqui. Aí você fala, Marina, eu não achei lindo. Questão de opinião. Eu achei maravilhoso. Vamos agora a outro lançamento que eu tinha que ser a Garota Propaganda. Você comente aqui embaixo. Marina, não tenho dúvida disso. Olha o nome desse batom. Olha o nome deste batom. Metálico. Metálico. Vocês vão ver o que é esse batom. Vou tirar o lip oil aqui. Daria pra passar por cima também, mas eu vou tirar. Este batom está lançando em nada mais, nada menos que 18 cores. E essa é a cor número 1. Vou passar a cor número 1 pra vocês sentirem o drama daí. Tô natalina ou não tô? Tô natalina. Esse batom, ele é muito, muito fino. Ele tem o mesmo aplicador do lip oil, que é um aplicador achatado. Ele é um aplicador comprido, mas ele é achatado, que facilita fazer esses cantos aqui, assim, ó. Tá vendo? Fazer acabamento. Ele é muito, muito pigmentado. Acho que vocês estão conseguindo ver daí. Eu já tive uns batons há muitos anos da Ruby Rose, assim. Oi, eu tô doida. Eu acho que eu tinha, gente. Com vocês a cor 1. Comenta aí. A cor de Arrasar Corações. É aquela cor de Maçã do Amor. Metalizado. Ele é um batom mate, metalizado. Ele fica sequinho, mas ele fica com esse acabamento de metal. Gente, é muito, muito lindo. Talvez tenha ficado um pouquinho demais com essa sombra que eu passei, mas vocês abstraiam o conjunto e foquem em minha boca. Gente, esse batom é lindo. É lindo, é lindo, é lindo. Só faltou realmente eu, como garoto propaganda do batom. Ele é um batom líquido metalizado. Vocês conseguem ver o efeito dele, ó? Acho que dá pra ver, né? Vamos ver outras cores. Vou passar tudo aqui pra vocês verem, todos os tons. Ah, deixa eu mostrar o aplicador. O aplicador, tá vendo que ele é achatado? Ele é bem fininho, bem fininho. E isso é muito bom pra fazer suas voltinhas. A cor 1 tá aqui nos meus lábios, que vocês estão vendo. Gente, olha a cor 10. Olha a cor 10. Vou mostrar todas as cores assim pra vocês, pra vocês terem noção dos tons. Aqui é o 10. Do lado, o 13, o 61, 63, 190, 202. Olha o 202. 210, 211 e 230 aqui. Gente, olha o 211 aqui. O próximo, acho que eu vou passar nos lábios pra vocês verem, gente. 241. Olha essa cor. Olha essa cor. Quase da cor da sombra. Gente, essa ponta facilita demais. Olha a pigmentação. Se eu só encosto o lábio um no outro, olha o tanto que ele passou pra cima, o batom. Gente, que cor linda. Essa foi uma das minhas favoritas, que é a 241. Gente, eu amei demais essa cor. E todas elas são do mesmo jeito, tá gente? Elas ficam mate. Só que o acabamento é esse acabamento brilhoso assim. A textura é mate, mas visualmente ela fica com esse metálico aqui, que é a coisa mais linda. Olha como ele fica chique. Enlouquecida com esse batom. Vou tirar, que ainda quero passar mais um. Vamos lá, mais uma leva de batons. Esse aqui é o 253, 256. Esse aqui, gente, mega nude. Ele fica super brilhoso. É o 242. Esse rosa lindo, gente. Olha que rosa bonito. Ele parece, ele me parece muito o Flat Out Fabulous da MAC. Só que ele é metalizado, né? Ele é muito, muito bonito, gente. Esse aqui é o 262. Esse aqui bem bronze, ó. 273. 279. Esse vermelho bem aberto, meio alaranjado. E esse último é o 296. Passei aqui nos lábios, gente, um dos que eu amo, que é o 211. Gente, olha como ele é lindo. Ele é um nude, assim, mega metalizado. Eu fiquei, assim, enlouquecida com esses lançamentos da Ruby Rose. Tem muita, muita coisa legal, gente. Corre e compra este blush. Compra este blush, compra o lip oil. E compra esse batom também que tá lindo. Tá super na moda. Imagine eu, arrasando a serra, comendo peru até dizer chega com esse batom lindo. Se antes de sair, você se inscreve no canal. Corre atrás dessa paleta dos olhos também que eu já tinha esquecido. Que também é a de blush, gente. Pelo amor de Deus. Corre atrás dessa paleta, corre atrás do blush. Se inscreve no canal, clica no gostei. E já já eu tô de volta, gente. Beijo. Tchau.